Eu sinto falta dele Do meu Deus e meu amigo Prometi que ia ser forte E ele prometeu estar comigo Mas o vento alvoroçou demais E tenta me arrastar pra fora O jeito é cantar bem mais Pra Deus ouvir me resgatar Agora eu sinto a grande onda Tentando me arrastar pra fora Pra longe da presença dele Eu clamo meu Deus e agora Essa parece ser mais forte Ela me tenta toda hora E quando eu sinto paz com ele Vem aflição e me devora Espero que ele ouça E me traz de novo perto dele Prometo ter cuidado E não ir pra muito longe no mar Aí eu sinto a grande onda Tentando me arrastar pra fora Pra longe da presença dele Eu clamo meu Deus e agora Essa parece ser mais forte Ela me tenta toda hora E quando eu sinto paz com ele Vem aflição e me devora Agora eu sinto a grande onda Tentando me arrastar Tentando me arrastar pra fora Pra longe da presença dele Eu clamo meu Deus e agora Essa parece ser mais forte Ela me tenta toda hora E quando eu sinto paz com ele Vem aflição e me devora